A vitória de Andrés Manuel López Obrador para a presidência da República no México cria uma expectativa de mudança nacional. Isso porque, desde 1929, quando a Revolução Mexicana criou o Partido de Estado, nunca houve uma transição. No ano 2000, houve uma mudança para o Partido de Ação Nacional, que seria a direita. Agora não. Nós temos um candidato que é apresentado como de centro-esquerda, que, a meu juízo, é um liberal de centro. Mas, para a política mexicana, significa o quê? Uma abertura de mudança, desde a Revolução Mexicana. E esta abertura de mudança vai se dar na medida em que o povo organizado, indígenas, professores, sindicalistas, enfim, toda a sociedade, passa a cobrar de López Obrador todo o programa que ele apresentou ao longo do tempo. Por que isso? Porque López Obrador, assim que ganhou, fez o discurso no Hotel Hilton e apresentou uma agenda liberal. liberdade empresarial, liberdade de imprensa, atendimento aos pobres, contra a corrupção. Uma pauta em que não entra, por exemplo, a situação do capitalismo dependente no México diante dos Estados Unidos. em que não entra a situação semicolonial do país. Então, esta pauta precisa ser modificada através da organização popular. Por isso, se a perspectiva de mudança toma conta do país, ela só se realizará a partir de baixo para cima e de dentro para fora. Ele é um messiânico, embora ele rejeite esse título. Por quê? Porque ele acredita muito na capacidade que ele tem, e realmente ele possui, de agregar às pessoas. Ele é um homem honesto, mas um país não se constrói com a honestidade de um homem, se constrói com a luta, e no caso do México, com a luta de classe. Ele terá que enfrentar aquilo que ele chama, neste livro, que ele escreveu em 2010, Oxalá, as ideias que ele põe aqui, ele agora as execute. Ele põe aqui que há uma máfia no México, que tomou conta do México. Só que alguns integrantes desta máfia o apoiaram. E alguns integrantes desta máfia, possivelmente, vão ter cargos no novo governo. Então, aí vem a contradição. Como é que ele vai enfrentar a máfia que o cerca, que o apoia, e que agora, vendo que o poder está nas mãos dele, obviamente não o poder, mas a presidência. Como é que ele vai se comportar em relação a isso? Lopes Obrador é um homem da conciliação. É o homem do país amoroso. É o homem da conciliação de classes. É o homem social-liberal. É o homem que não apresenta grande perspectiva de mudança, a não ser a partir da organização popular. Por isso, eu acredito muito que os grupos organizados, diante da perspectiva nacional de mudança, impurrem este homem para mudanças significativas. Por quê? Porque desde 2012 se firmou no México um pacto que se chamou Pacto por México, que na realidade foi um pacto contra o México. E quem assinou este pacto? O presidente atual, Henrique Peña Nieto, o PRI, o PAN, o PRD, os principais partidos mexicanos. E qual era o objetivo deste pacto? Manter o poder nas mãos das classes dominantes, fazendo com que um ciclo de reformas neoliberais acontecesse e houvesse uma modernização no México. Só que esta modernização é bárbara. Por quê? Porque são reformas, e estas reformas, começando pela energética, a entrega do petróleo, passando pela educativa, a escola sem partido, chegando na trabalhista, tirando o direito dos trabalhadores, isso significa o quê? Que os de cima ganham e os de baixo perdem. E os de baixo, então, agora resolveram dar uma resposta. Foi uma resposta pelo voto. E quero lembrar aqui de um outro mexicano, Ricardo Flores Magon, lá em 1905, já lembrava que pelo voto não se muda um país. A gente muda um país começando pelo voto, mas caminhando na organização popular. Quero lembrar também um outro presidente mexicano muito importante, Lázaro Cárdenas, que governou de 1934 a 1940. E entre o seu programa de governo, tinha um que era importantíssimo, a reforma agrária. E na medida em que ele distribuía as terras boas, cultiváveis, perto das estradas para transportar os produtos, ele dizia para os camponeses, agora organizem-se e defendam a reforma agrária com as armas que vocês têm em casa. Porque eu sei que vocês têm armas. Vocês participaram da Revolução Mexicana. Inclusive, há alguém que diga que ele distribuía armas para que os camponeses defendessem a sua reforma agrária. Então, tudo depende agora da organização. Se deixarmos López Obrador só, daqui a seis anos, o México volta tudo como era antes. Olha, para a esquerda latino-americana, não deixa de ser um alento. Porque você saindo de um Henrique Peña Nieto para um Andrés Manuel López Obrador, não deixa de ser um avanço. E a esquerda latino-americana saúda o López Obrador, principalmente, a meu juízo, por causa da sua política externa. É bom lembrar que o México renunciou à grande política externa que teve em décadas passadas, que se baseava no princípio da doutrina estrada, por exemplo. O que isso significa? Que o México não interfere na vida e na soberania dos outros países. O que fez o Pacto por México? O que fizeram os governantes, desde 1982, quando aderiram às políticas neoliberais? Passaram a se aliar com os Estados Unidos e a intervir na América Latina. O que nós vamos ter agora com López Obrador? Não mais hostilizando a Venezuela, o Equador, a Bolívia, Cuba e assim por diante. Não vamos esperar também que de López Obrador venha uma defesa contundente da Venezuela. Mas não agredindo nos fóruns internacionais e na relação bilateral, como fazia Henrique Peña Nieto, através do seu ministro de Relações Exteriores, Videgaray, já é um grande avanço. Por isso, para a esquerda latino-americana, é um alento. Eu não diria uma perspectiva. E, na realidade, às vezes, estes alentos são bons porque eles criam expectativa de futuras mudanças. E essas mudanças podem vir a partir desta situação. Tu não puedes comprar aliento, tu não puedes comprar al sol.